O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos! Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 23 de julho e 7 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale, do professor Teófilo Pimenta, que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição do Rio 2016. São, ao todo, 16 episódios com a narração do jornalista Antônio Carmo. Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no YouTube, youtube.com.br sesc taubaté. Alex William Pombo Silva nasceu em Guaratinguetá no dia 21 de julho de 1988, prematuro de seis meses e pesando apenas 800 gramas. Segundo ele próprio afirmou, esta foi sua primeira grande luta vencida. Criado em São José dos Campos, descobriu o judô graças à sua mãe, que o queria acalmá-lo por ser uma criança muito agitada. Ela imaginou que a luta seria um fator ideal para extravasar sua energia e assim o matriculou numa escola de judô de um centro esportivo em São José. Nesta escola de esporte, Alex conheceu o professor Jefferson Santos, que imediatamente observou sua força e a sua explosão muscular impressionante, vendo em Alex um enorme potencial para o esporte. Jefferson então o encaminhou para uma seletiva, meio que a contragosto dos organizadores da competição, que não queriam permitir a participação do garoto, por ele não ter nenhum resultado em competições federadas. Mas, com muita insistência de seu professor, a organização autorizou Alex a participar. Dessa maneira, o jovem judoca pôde demonstrar todo o seu potencial. Sua ótima desenvoltura foi muito grande logo nos primeiros anos dentro do judô. Alex não obteve conquista no primeiro ano, mas já no segundo ano foi terceiro colocado no campeonato paulista e, na terceira temporada, conquistou dois campeonatos importantes, um paulista e um brasileiro. A partir daí, Alex Pombo foi crescendo no cenário nacional do judô. No seu currículo, estão conquistas nacionais e internacionais, como o tetracampeonato brasileiro e o tricampeonato pan-americano. Convocado desde 2008 para a seleção brasileira, sua maior conquista foi ter participado das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, que foi até ameaçada pela séria lesão no joelho que ele sofreu em Toronto em 2015. Mas no final, conseguiu se recuperar e disputou a sonhada Olimpíada. Durante muitos anos, Alex Pombo defendeu Minas Tênis e Belo Horizonte e desde 2018 é atleta do Sojipa de Porto Alegre.